Hi! How are you? Fine! I'm great! I'm very great! Ok? Então, hoje nós vamos ter a nossa aula gravada. Yesterday, live class. Laurinha assistiu, senti falta de Júlia e senti falta de vocês, mas tudo bem. Bem, pessoal, nós estamos aprendendo sobre lugares que a gente gosta de divertir, de passear, de brincar, de estar perto. Lugar em inglês é places. Olha lá! Places. Deixa eu colocar aqui. Places. Então, olha só. Vê se você gosta e reconhece esse lugar, não é? Hum, a Museum Park. Muitas crianças gostam de brincar. Tem o Guanabara, tem o Municipal, mas o Municipal muitos pais não gostam de levar, não. Um pai ou outro. O pessoal gosta mais do Guanabara, não é? Então, o roller coaster. Tem vários brinquedos e as crianças amam. Um lugar que a gente pode ir também é o Circus, não é? Todo mundo gosta de um Circus. Então, você pode ir se divertir, brincar, comer popcorn, não é? Tá ali com o Dead da Poa, as gargalhadas do Clown e faz tanta palhaçada. O Old, the Round, Round Nose. The Big Mouth. It's Beautiful. Ok? Você também pode se divertir numa farm. Muitas pessoas gostam de passar o tempo numa farm. O ar é puro, o lugar é grande. As crianças podem correr, observar os animais. Então, tem lugares que as pessoas gostam de estar, não é? The horse is beautiful. And movie theater. Movie theater. Então, aqui a gente pode assistir tantos desenhos, assistir peças, não é? De teatrais, pra crianças. Muita gente gosta de divertir aqui, ó, no movie theater. Outras pessoas gostam de estar no yard, no quintal. Ride a bike, swim the pool, não é? Tem casa que tem piscina. E as crianças adoram. A nossa casa, home, é o melhor lugar pra gente estar, não é? Claro que é gostoso ir pro restaurant, às vezes ir pra beach, praia, beach, praia, não é? Todo mundo gosta de se divertir. Dá uma olhada no zoo. See the giraffe is good. Então, vamos ver aqui esses lugares aqui, vamos aprender? Places. A museum park. A museum park. Então, parque de diversão. Passei muito da minha infância num parque de diversões. E às vezes costumavam vir pro bairro também. Não eram chiques, não eram a museum parks. Grandes, bonitos, mas a gente gostava de vez em quando vinha. Circus. 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 Far. Good. Far. Excellent. Movie theater. Movie theater. Movie theater. Então, aqui você pode assistir um bom filme, dar boas gargalhadas. Às vezes tem muita coisa bacana pra ver. Yard. Yard é o quintal. Então, nada como andar numa boa bike aqui, swing. Ok? Oh, oh. Uma home, uma house pra brincar. As meninas, os boys de Indian. Legal, não é? Olha que gostoso. Sentar, fazer um lanche, snacks, delicious snacks. Gostoso. Zoo. Zoo. Excellent. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos repetir agora. Junto. After for me, ok? Place. Again. Place. Yeah. Amuse and park. Again. Amuse and park. Amuse and park. Now, circles. Again. Circles. Next. Farm. Again. Farm. Excellent. Movie theater. Movie theater. Yes. Now, yard. Yard. Good. Now, zoo. Zoo. Excellent, babies. Muito bem. Bem, nessa atividade aqui é o seguinte. Nós vamos dar uma olhada aqui e nós temos, ó, alguns lugares. Nós temos os circles. Temos o amuse and park. Então, você vai escutar e nós vamos ver qual que nós vamos escolher, tá bom? De quem que ele tá falando? Ó, balloons. Blue. Yellow. Green. Purple. Uh-oh. Opa. Balloon. Circles. Amuse and park. Então, vamos ouvir. Listen and look. Choose. What do you like to do to have fun? I like to go to the amusement park. Do you like to ride on the roller coaster? Yes, I do. Muito bem. Então, ela perguntou pra ele como que ele gosta de divertir. Ele falou que ele gosta do amusement park. Amuse and park. Ele gosta aqui, ó. Ele falou que ele gosta do amusement park. E ela perguntou pra ele se ele gosta, assim, olha. Do you like to ride on the roller coaster? Você gosta de ir pra montanha-russa? Ou o carrossel? Aqui no caso é a montanha-russa, né? Perguntou pra ele se ele gostava. Do you like to ride on the roller coaster? Ele fala, yes. Olha só a alegria das crianças. Esse aqui tá meio assustado, meio com medo, não é? Adoro. Olha, uns estão alegres, uns estão meio assustadinhos aqui. Você gosta? Do you like? Is funny? Ok? Muito bem. Então, a amusement park. Bem, na aula de ontem nós vimos algumas atividades do livro. E hoje na page Eleven, nós vamos ver aqui o clown. E olha só o que esse clown tá fazendo, né? Que bike diferente e como que ele equilibra bem, não é? E como que ele tem tranquilidade em fazer. Acho que eu não saberia andar assim. Clown. Clown. The clown is fun. The clown is choke. Talk about choke. The clown is joy. É feliz, é alegre. Muitas crianças dão risadas. Aqui, nós temos algumas formas que ele está brincando enquanto ele se diverte, não é? O cricket love the clown. Você vai passar o lápis aqui por cima, ó. The healthy moon. The heart. Those angles. Então, você vai passar o seu lápis aqui por cima dessa forma. Veja bem como que ele manobra isso. Sabe o que eu acho interessante, crianças? O equilíbrio. Não é? Como que ele consegue com esse sapato enorme. Big shoes. E ele consegue se divertir. Sabe o que eu vejo quando eu vejo esse passo em bó? Já falei, falei ontem pra Laurinha. Eu tenho um pouco de medo. Não sei porquê. Mas eu vejo que muitas crianças gostam do clown. Porque ele traz alegria. E uma das coisas que a gente deve procurar ter é a alegria. E às vezes ela está dentro de nós, não é? Então, quando alguém conta uma piada, você cai na gargalhada. E ri, porque a felicidade está dentro de nós. E o clown, às vezes nem tudo está bem, né? Às vezes ele trabalha no Sunkles. E ele chega lá, às vezes está tristinho. Aconteceu alguma coisa. Mas quando ele vê a children, kids. E vai andar numa bike. Different bike, ok? And malabarismo. Malabarismo. E ele faz e diverte a criançada. Isso é muito bom, não é? É bom a gente saber que tem pessoas que se alegram. Faz malabarismos. E isso a gente vê como que é bom. Pessoas que se alegram, não é? Então, aqui ó. Você vai passar o lápis por cima, tá bom? A outra aqui. Então, vamos agora escutar. Listen, and the point, and the circle. E vamos circular. Veja bem que aqui eu tenho o movie theater. Popcorn, the chat, ok? The army chat. Muito bem. This is a lion, zoo, the tree, the lion, the clown, the amusement park, and park, swings. Então, vamos ouvir o que as crianças estão falando para a gente circular? Vamos lá. Track 7. O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Eu gostaria de ver a movie theater. I like to see the lions at the zoo. I like to see a cloud at the circus. I like to ride on the roller coaster at the amusement park. I like to play on the swings at the park. Legal demais. Cool. Então, as crianças estão falando o que elas gostam. A pergunta é, what do you like to do to have fun? Então, o que você faz para se alegrar? Para ficar feliz? Para se divertir? Algumas pessoas, algumas crianças falaram, I like movie theater. Você gosta? Então, você vai circular. Do you like movie theater? Então, você vai circular. O cinema, o teatro, às vezes comer uma popcorn, ok? O chocolate, e você ri, dá ritada com o dedo e amor. Cool. Legal. Or zoo. So, what do you do? What do I like to do? Fun, have fun. O que você faz para se alegrar? O outro fala assim, I like the zoo. The lion. Então, você gosta de estar no zoo? Circle to. Você pode circular também. The clown, the circus. The clown, the joke, the sing. Ha, 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 la. Então, se você gosta, não é, do clown, do circus, circule também. Teacher, I love everything. Eu gosto de tudo isso aí. Eu gosto de brincar com tudo isso. Tranquilo, você pode circular também. Amusement, amusement park. Amusement park. Então, que rollercoaster. Zup, 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 up, up. Eu gosto. Eu tenho medo, mas eu gosto. Eu ergo, ai, eu adoro isso aqui. Eu gosto. Ok? Então, você gosta também? Amusement park. The fun, the rollercoaster. Do you like? Circle. Circle and park. Swing. Swing, the picnic. Do you like? Circle to. O importante, né? O importante, é você estar bem. É você se divertir. É você saber que a vida não é só um carinha triste, né? Nós precisamos ser alegres. Quando a gente está com a família da gente, fêmea, com pessoas que a gente gosta. Friends, dad, mom, uncle, grandparents, os avós, my cousin, meus primos, my pet. Então, eu sou feliz. E mais do que isso, quando eu tenho Jesus no meu coração, ele é a alegria para sempre. Estar na church, na igreja, também é um bom lugar. Então, hoje é sombra, tá bom, crianças? Next class, na próxima aula, nós vamos ver esta página aqui, tá bom? Deixa eu voltar lá no início, para cantar a música Goodbye e me despedir de vocês. Ontem nós tivemos uma aula, vimos essa primeira parte aqui. Aqui, ó. Goodbye song. Vamos cantar? Track 3. Goodbye, teacher, goodbye, bye. Goodbye, teacher, goodbye, bye. Thank you, teacher, for the lesson. So long, so long, see you soon. Goodbye, cricket, goodbye, bye. Goodbye, friends, goodbye, bye. Ah, muito bem. Goodbye, teacher, obrigado pela lição. Tchau, cricket, né? Bye, bye, bye. E ele despede do cricket e dos colegas também. E eu vou ficando aqui também, despedindo de você. See you again on Tuesday, na próxima semana, next week. Kisses, bye, bye. I love you. Bye, bye. I see you.